Bom de Papo 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 dá vocês dois. Simplesmente, na hora que nós entramos, a gente tava assim. Não consegui mexer, as pernas ficavam esticadas. E aquilo, eu agarrava, eu falei assim, eu tô entupida, eu tô entalada, eu gritava. Falei, meu Deus, como que esse carrinho vai subir? Não vai ter força. Simplesmente o carrinho começou. Toc, 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 toc. De repente, o carrinho fez isso aqui, ó, virou. Pra subir no tubo. Na hora que subiu naquele tubo, começou a subir, toc, 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 de repente, pá, 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 pá. Parou. O carrinho não subia. Qual era a situação que vocês estavam? Cara... Cara, simplesmente, tiveram que chamar o corpo de bombeiro, todo mundo, os mecânicos do parquinho. Desmontaram aquele brinquedo todo. Simplesmente, na hora que tiraram a gente do parquinho, eu parecia a mecânica do parque. Eu tivesse que desmontar tudo e eu tava de graxa até a alma. Quem disse que eu fui embora do parquinho? Não fui, não. Fui na torneira, me lavei toda e continuei brincando. Não, mas tem um detalhe importante. Tem um detalhe importante. Quando você ia pra fila de novo do parquinho, aí, o que que acontecia? Ah, é verdade. Quando eu entrava na fila dos outros brinquedos, tia, não vai você primeiro, não, se você vai quebrar tudo. Ai, cara, é sensacional. Ju, desde que começou o Bom de Papo, eu tinha um sonho de trazer você aqui pra contar essa história pra gente, cara. As pessoas de casa precisam saber disso, pra ver o quanto autoestima você sempre teve, o quanto você sempre foi uma pessoa muito alegre, pra cima. E mesmo numa situação dessa, você não passou vergonha, você foi lá e voltou a brincar novamente e as crianças te sacaneando e tal. Me mexendo comigo. Não entra não, tia. Deixa a gente ir primeiro. Pelo amor de Deus, vão quebrar isso aí também. Daqui a pouquinho tem mais história da Juliana Pitanga aqui. E a gente vai falar sério também sobre a cirurgia bariátrica daqui a pouquinho aqui do Bom de Papo. Eu queria convidar você pra última semana. Essa é a última semana de verdade. Por quê? Sexta-feira, a gente ia fazer a última semana no Coronel Picanha. Mas lotou. Todo mundo pediu. Ah, não, não, não. Faz na outra sexta, faz na outra sexta, porque não tinha vaga pra galera que foi lá na última sexta. Então, nesta sexta-feira, dia 6 de novembro, é a última sexta-feira da temporada comigo, Rocinho Macedo, Tony dos Coros, Fábio Flores, Dilma e o presidente Lula. Companheiro, eu vou levar a feminina no parquinho comigo. Ela é maravilhosa. Eu ri demais. Eu vou levar ela, inclusive, pro Lava Jato. Então, reserva a sua mesa. 998376092 998376092 Você vai rir demais com a gente lá no Coronel Picanha, Ilha do Caranguejo. Um abraço pra minha amiga Débora Melo, de Laranjeiras, o Renan Leão, também a Amanda de Guarapari, o Rian e a Raquel da Serra. Todo mundo curtindo a gente, mandando WhatsApp. Manda você também. A gente vai ali no pequeno intervalo com o CPI Brothers. Daqui a pouquinho a gente volta com Juliana Pitanga, falando de cirurgia bariátrica. Música Música Não estou disposto a esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Legal, de volta no Bom de Papo. E hoje é a Boa de Papo, Juliana Pitanga. Estamos falando de cirurgia bariátrica. A minha amiga Juliana já fez a cirurgia bariátrica. 126 quilos. Hoje você está com quanto? Hoje eu estou com 70. 70 quilos. O que levou você a tomar decisão de fazer a cirurgia bariátrica, Ju? Como você falou no início, mais preservando a saúde. Estava tendo pressão alta. Estava tendo cansaço, porque apesar de eu ter alegria e tudo, mas você acaba tendo um certo cansaço. Então fiz a cirurgia. Estou muito feliz. Se tivesse que fazer de novo, faria. Se tivesse que passar por tudo de novo. Inclusive, bota mais foto aqui, por favor. Tem fotos aqui. Você com o Eduardo, seu marido, que é meu amigo. A Juliana é super gorda. Ali já, depois da cirurgia, que você estava linda, maravilhosa. Está linda. Aqui na casa dos nossos pais, lá em Pedra Azul. Isso aí. E também... Agora aí, você e uma amiga sua de faculdade, né? Minha amiga Luciana, Luciana Stein. Nós fizemos a faculdade juntas e as duas gordinhas, né? Lembrava muito a Adele. E aí, vocês gordinhas, né? Nós duas. E você fez a cirurgia primeiro e você a motivou a fazer. Isso. Ali eu já estava grávida, do Henrique, né? E ela também já tinha... Ela tinha feito a cirurgia também. Que legal. Ela fez a cirurgia. É esse exemplo que a gente queria passar para as pessoas de casa também. Sabe, Ju, você motivou uma grande amiga sua, que também passava pelo mesmo problema que você, a fazer, a tomar coragem de fazer a cirurgia bariátrica, né? E uma coisa que eu queria te perguntar também. As besteiras maiores que as pessoas falam, falavam quando você era gordinha assim, quando você tinha aquela obesidade toda, o que é que você sofria mais? O que é que machucava mais você? Aquela massinha corporal ali, né? A massinha corporal acaba sendo ponto de referência, né? Você está andando no shopping, você está próximo a uma loja, e uma outra pessoa lá embaixo pede uma informação. Ó, está vendo aquela gorda lá? Vai lá, vai lá naquela gorda lá. Então, você acaba sendo ponto de referência, né? E um fato também engraçadíssimo, foi naquela primeira foto que apareceu, que a gente estava numa gravação, numa micareta. Fui com um grupo muito grande de amigos, e os meus amigos, na saída dessa gravação ali, do DVD deles, simplesmente, quando a gente estava saindo, eu corri no meio da pista, né? Para poder atravessar a pista lá. Simplesmente viram um rapaz lá de longe. Gente, que maneiro! Nunca vi um bolinho de aipim correndo! Aí, simplesmente, eu ia... Agora é a primeira vez que você vê, então. Que coisa, cara! O bolinho de aipim correndo é muito sacanagem. Não, a gente acaba sendo ponto de referência para tudo. Inclusive, você motivou teu irmão também, né? O Marcelo, que era muito mais pesado do que você. Isso. O Marcelo realmente tinha um peso... A gente já passou até um vídeo aqui do Marcelo. Eu gostaria até de passar, porque eu fiz o vídeo depois, né? Eu fiz o vídeo dele... Ele não passava na porta da casa da sua mãe, da nossa mãe. Ele não passava na porta. E aí, eu coloquei esse vídeo na internet. A gente rindo. O senhor estava, inclusive, lá no dia que eu gravei. E aí, depois disso, ele se motivou e fez a cirurgia. E agora, eu fiz um vídeo com ele passando na porta. E as pessoas agora estão vendo o quanto ele também se motivou e está feliz, né? A autoestima dele é outra hoje, Marcelo. É outra, é outra. Eu não tenho vergonha. Eu guardo essas fotos. Não sei. Tem pessoas aí que fazem a cirurgia e depois querem deletar o passado. Eu não. Eu carrego isso aí como um troféu, porque eu venci. E tem pessoas, Juliana, que voltam a adquirir o mesmo peso, né? Sim. Você acha que por que motivo essas pessoas voltam a ter o mesmo peso? Olha... Podem ficar mais gordas do que antes, né? Eu te confesso, né? Eu fiz a cirurgia em 2007. Eu confesso que é um ano meio relaxada também, né? A gente acha assim... Fez a cirurgia, tem que parar por aí, não tem que fazer mais nenhum... Não tem que ter, tipo, nenhum de cuidado. Ah, não. Agora eu estou reduzida. Não vou engordar mais. Engorda. Entendeu? Engorda você se você abusar de guloseimas, se você abusar de bebidas, entendeu? Se você não fizer uma caminhada, se você não fizer uma dietinha, entendeu? Então, você acaba engordando mesmo. É bom dizer para as pessoas em casa, porque sua mãe foi dona de restaurante. Sim. É uma cozinheira maravilhosa. Você aprendeu isso com ela, que você cozinha muito bem. E, além disso, você gosta de fazer doces, né? Adoro. Você gosta de comer e gosta de fazer. Você faz uns doces maravilhosos, que a gente chega assim... Não, tem doces aqui, não sei o quê. Quer dizer, você além de gostar de comer doce, você faz com que as pessoas comam muito doce, né? Verdade. E isso você... Como é que você fez depois da cirurgia? Pois é. A gente fica tentando assim, ah, não, ó, de segunda a sexta eu vou, não vou comer, mas sábado e domingo você acaba extrapolando, né? Mas aí você tem que dar uma controlada, tem que dar uma segurada. Eu confesso que eu tenho que voltar a fazer um exercício físico, senão a gente não pode se engordar e ficar daquele jeito de novo, não, porque não tem como fazer mais, não. É mesmo, fez uma vez, parou? Verdade. Não dá pra dar umas outras costuras aí, não? Não, não dá, não dá. Agora já não tem mais jeito. Muito legal. Ju, a gente tá muito feliz que você veio aqui dar esse depoimento pra gente e a gente queria deixar a câmera pra você dar um recado pras pessoas de casa que passam pela situação que você passou e que você possa olhar naquela câmera do Bruno ali ou te falar com as pessoas de casa, diretamente. Bom, eu queria falar que se você tem vontade, você tem vontade de fazer a bariátrica, faça, não fique com medo, vai forte, vai firme, entendeu? Se você ainda tem familiares que te apoiam, vão te dar cobertura, vão te ajudar na sua recuperação. É complicado? É. Não é difícil. Mas nada é impossível. Você consegue. Fala o nome do teu médico também, né? Porque as pessoas têm medo... Meu médico, muito orgulho. Fala. Doutor Gustavo Peixoto. Tá bom. Um aplauso aí pra Juliana, nossa boa de papo de hoje. Isso aí. Maravilhoso. A verdadeira felicidade custa pouco. Quando é cara, não é de boa qualidade. Lembre-se disso. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente vai ter o Jean Felipe aqui no nosso programa. É a dupla Jean e Juliana aqui no Boa de Papo amanhã. Você não pode perder. Muito obrigado, minha amiga. Um beijo no coração. Fica com Deus. A gente vai encerrando mais um Boa de Papo com o CPI Brothers. Obrigado, Fábio Flores. Obrigado, Toninho. Amanhã a gente tá de volta. Valeu, gente! Tudo que eu canto ao vento Essa mudança o clima a tempo A chuva cai fazendo o amor nascer Tudo que eu canto ao vento A brisa fala no silêncio A chuva cai fazendo florescer Veja bem, eu não me queixo O que eu tenho e o que eu vejo É lindo ver desse lugar Hoje pra mim o que interessa É ter você meio sem pressa O carnaval já vai passar Tchau. 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 Tchau.